Olá, tudo bem? Tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre os bebezinhos que estavam lá na estufa, que eu tô cuidando deles desde o primeiro dia de vida. E eles nasceram lá, eu choquei eles lá com um estabilizador e tá aí. Vocês podem ver, agora só tem dois. O que que aconteceu com o outro? O outro já cresceu, já cresceu as peninhas, tudo bonitinho. E eu já passei ele pra caixinha junto com os outros irmãos dele. Aí esses aqui, eles cresceram também, como vocês podem ver. Esses dois aqui são os dois menorzinhos que estavam no potinho de bolo, que eles estavam separados do outro, que o outro já estava maiorzinho. Aí eles começaram a pular do potinho, então eu coloquei essa folha sulfite aqui, né? Coloquei a folha sulfite, a maravalha, ó, que é a palha de hamster, e tirei eles do potinho lá. Como você pode ver, eles até já abriram os olhinhos, né? Esse aqui já tá até querendo crescer as peninhas dele, ó. Olha lá, que bonitinho. Pera aí, cara, senão você vai cair. Olha que coisinha gostosa. Tem papinha ainda ali no papinho dele. É, cara. É. Ai, como você tá lindo. Podem até falar que você tá feio, mas pra mim você tá lindo. Aí tá aqui, ó. Esse aqui tá com mais ou menos, acho que é 12 ou 13 dias de vida. E esse aqui tá com 12 também, 11, 12 dias de vida, ó. O outro já começou a aparecer lá os canhãozinhos, né? Esse aqui ainda não, ó. Esse aqui ainda tá peladinho. Eles vão ficar aqui, gente, até, pelo menos, crescer um pouco mais das asinhas, das peninhas aqui nas asas. Aí eu passo ele pra caixinha igual o outro. Eu tô alimentando eles agora. Antes eu alimentava sempre que o papinho esvaziasse. Agora eu tô alimentando eles cinco vezes por dia. Duas de manhã, uma na hora do almoço, uma mais pro final da tarde e uma à noite. Certo? Eu vou dar um pause aqui. Agora eu vou lá na outra caixinha pra vocês verem o irmão que tava com eles. Sobre a estufa ainda, eu tô deixando a caixa assim. O porquê eu tô deixando a caixa assim? Aqui em Campinas tá muito quente. Então, vocês têm que observar a ave não só por aqui, tá? Aqui tava marcando coisa assim de 34 graus lá dentro. Mas, mesmo assim, eles estavam com a cabecinha pra cima, com o biquinho aberto, como se eles estivessem com calor. Aí eu peguei e deixei aqui. Deixei desse jeito aqui. Quando é mais ou menos meio-dia, que agora já tá escurecendo. Mas meio-dia, mais ou menos, meio-dia até as três horas da tarde, que o sol tá bem, bem quente aqui, ele bate bem desse lado aqui da parede. Aí eu chego até a deixar assim. Então, a questão da estufa, vocês têm que ficar observando também, tá? Agora, à noite, eu tampo, porque a temperatura cai bastante. Do resto, eu já mostrei pra vocês no primeiro vídeo. Aqui eu tenho o meu papelão, a lâmpada e a água lá embaixo. Por causa da luz, né? Chama os bichinhos, os bichinhos morrem, cai tudo lá na água. Mas, então, é isso aqui. Agora eu vou mostrar o outro filhotinho, que eu choquei lá no estabilizador. Coloquei ele aqui desde o primeiro dia de vida, cuidei dele desde o primeiro de vida. Agora, se eu não me engano, ele tá com mais ou menos 18 dias de vida. Vamos lá? Vamos lá? Cadê o carinha? Aqui ele, ó. Esse aqui é o carinha que tava lá com os irmãos dele, ó. Lá na caixinha. Tá vendo, ó? A hora que saiu a pena das ozinhas, eu peguei e tirei ele da estufa e já passei com os irmãos. Olha só que lindão que ele tá ficando. Vamos lá. Então, gente, a pessoa falar, mas eu não consigo cuidar, minha ave morre, e tudo mais, ó. É só se dedicar, tá vendo? É só ter paciência, ter aí um compromisso com o seu filhotinho, que ele não morre, ó. Salvei três ovos, encudei três ovos com o estabilizador, cuidei dos três, desde o primeiro dia de vida, com uma estufa caseira, né? E tá aí, ó. O filhotão saudável. Daqui a pouco vou dar papinha pra ele de novo. Sem segredo nenhum. Vou acompanhar o crescimento dos outros dois com vocês também. Vou fazer o vídeo. Até quando eles forem pros novos lares, certo? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece aí de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal. Segue a gente lá no Instagram também. Instagram, berçário das aves. E até a próxima! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto